Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma notícia triste, mas também esperançosa, sobre a nossa diva Ivete Sangalo. Ela está no hospital com pneumonia, mas já está se recuperando bem. Ela mesma contou tudo em seu Instagram, onde postou uma foto na cama do hospital. Ela disse que pegou uma virose depois do carnaval, assim como muita gente, e que foi ao médico por causa de uma tosse persistente. Lá, ela descobriu que estava com pneumonia e precisou ficar internada. Mas ela também disse que está bem assistida e que já está se sentindo melhor. Ela agradeceu o carinho dos fãs e pediu desculpas por cancelar sua participação no navio da Xuxa, que seria seu próximo show depois do carnaval. Ela disse que logo estará de volta aos palcos e que está com saudades de todo mundo. Eu fiquei muito triste com essa notícia, mas também fiquei feliz em saber que ela está melhorando. Eu sou muito fã da Ivete e eu adoro as músicas dela. Ela é uma guerreira e uma inspiração para todos nós. Eu desejo uma rápida recuperação para ela e que ela possa voltar logo a nos alegrar com sua voz e sua energia. E vocês, o que acharam dessa notícia? Deixem seus comentários e suas mensagens de apoio para a Ivete. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!